Eu estou ao lado do nosso querido doutor Diego, responsável pelos procedimentos de catarato e telígio do nosso município. A gente chega hoje à nossa oitava fase do continente de catarato, realizando mais de 100 intervenções cirúrgicas e que transformam o dia a dia das pessoas que passam por esse procedimento. A gente que já realizou mais de 500 cirurgias de catarato no nosso município, priorizando essa importante especialidade na área da saúde municipal. É isso mesmo, doutor? É isso aí, Luiz. São dois anos de parceria com a Santa Casa, em Palmital e a Prefeitura de Palmital. Agradecer a confiança da Prefeitura, agradecer a todos os funcionários da Santa Casa e espero que a gente possa continuar fazendo esse serviço por muito tempo ainda aqui na cidade e na Santa Casa. Eu estou aqui com essa senhora aqui que é um amor de pessoa, a Irmantina. que mora lá no Cideraú, Albino Rainha. Ela teve a oportunidade de passar conosco nessas inúmeras fases que a gente realizou anteriormente e hoje o seu marido, o seu Jair, está realizando aí o procedimento de catarato. Não é isso, Irmantina? Com certeza. Maravilhoso. Gostou da cirurgia? Amei. Está enxergando com qualidade agora? Ótimo. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu estou de olho agora em todo mundo. Aê!